Bem, boa noite a todos. O nosso agradecimento pela atenção, pela presença, pelo interesse que é fundamental. Nós, aqui do Instituto Casa Grande, temos uma satisfação muito especial de receber os companheiros da Fundação Perseu Abramo, que é uma das fundações partidárias do Brasil de hoje. E aquela, quer dizer, sem nenhum espírito partidário, aquela que se destaca entre as suas congêneres, como sendo a que mais tem produzido estudos, formulações, tem a escola de formação política, e tem, enfim, uma atividade contínua, e já de algum tempo, que coloca a Perseu Abramo entre os centros principais de produção de pensamento político e social do Brasil, e filosófico do Brasil de hoje. A legislação partidária brasileira foi muito sábia em aprovar a criação dessas fundações, as fundações que deveriam ser capazes de dar conteúdo filosófico, conteúdo ideológico aos seus partidos. Elas dispõem de um percentual do fundo partidário, exatamente para desenvolver esse tipo de atividade. E todas elas existem. A fundação, eu tenho conhecimento da Fundação João Mangabeira, da Fundação Alberto Pasqualini, enfim. O Instituto Liberal funcionou há algum tempo, quando Marco Maciel era o presidente, o Antônio Paim era a principal figura lá, articulador. Eu me lembro de ter contato com estudos e trabalhos efetuados por eles. Entretanto, hoje, eu não conheço, quer dizer, pode, eu não estou desfazendo dessas fundações, não, mas a gente não tem muito conhecimento dos trabalhos, eles organizam seminários, discussões, debates, mas, assim, produção de estudos, publicações, claro que existem, mas o que eu conheço particularmente é o conjunto das publicações da Perseu Abramo, que agora é acrescido com o lançamento dessa... desse atlas, atlas da exclusão social do Brasil, dez anos depois. Quer dizer, você hoje discutir políticas públicas de inclusão social no Brasil sem os elementos informativos dessa discussão, fica sempre naquele debate que acaba caindo na partidarização política. que agora se tem um estudo desenvolvido, documentado, com elementos, com dados da realidade, mostrando a evolução dessa questão social do Brasil, que é aquilo que mais tem destacado o Brasil no mundo. Hoje, a ONU retirou o Brasil do mapa da fome. Quer dizer, isto, para nós brasileiros, é uma notícia tão importante, tão alviçareira, tão animadora, que nos faz, enfim, interessados em continuar essa discussão, em ter esses elementos para mostrar à nação brasileira que é possível, sim, que essas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. E para o lançamento desse livro, para falar sobre ele, nós temos aqui o Márcio Porschman, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo hoje, o João Cixu, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Soriano, Joaquim Soriano, que é também da Fundação Perseu Abramo, enfim, pessoas que vão dedicar a poucos minutos para a apresentação do livro e depois a gente conversar, como sempre fazemos aqui nos nossos eventos. Então, eu vou passar primeiro ao Márcio Porschman. Soriano, Joaquim Soriano. Abrindo a apresentação. Obrigado, Saturnino. Boa noite a todas e a todos. As palavras muito elogiosas do Saturnino para a Fundação, nós agradecemos imensamente, mas gostaríamos de lembrar que o Atlas é editado pela editora Corteza, com a qual a Fundação Perseu Abramo mantém, a editora da Fundação Perseu Abramo mantém contatos, convênios, temos livros publicados conjuntamente, mas o Atlas desta feita é uma publicação da Corteza. A Fundação Perseu Abramo está aqui através da TV FPA, nós estamos transmitindo esse evento pela internet, pelo www.fpabramo.org.br, então, além da nossa presença aqui, como já foi dito, desta mesa difícil de poder vê-los e vê-las, nós estamos transmitindo pela TV FPA e depois deixaremos a apresentação do livro e o debate no portal da FPA. O Atlas da Inclusão, ele já foi lançado em São Paulo e em Salvador, esse é o terceiro ato, portanto, agora no Rio de Janeiro e ainda pretendemos fazer em mais duas capitais e provavelmente outra do Nordeste e no Norte do país. Nós queremos lembrar também que lá na entrada da Casa Grande está à venda o livro e o nosso ato de lançamento aqui, portanto, vai ter inicialmente a apresentação feita pelo Márcio Pockman, um dos autores do livro, e depois nós passaremos alguns comentários feitos pelo João Sicsu, aqui da UFRJ. Depois dessas duas falas, em torno de 15 minutos cada uma, nós abriremos para alguns de vocês, se tiver algum comentário, temos alguma colocação a fazer, temos o microfone ali na frente. Muito boa noite a todos e a todas, muito obrigado pela presença. Márcio, por favor. Olá a todos, nosso abraço fraterno e solidário, agradecer muito a presença de vocês que vieram até aqui, nessa segunda-feira, arrumaram um espaço na agenda, nessa reta final de uma campanha eleitoral, sempre complexa, então, um abraço de coração aí, muito obrigado pela presença, e também cumprimentar e agradecer os que nos acompanham pela TV FPA, que tem sido um excelente mecanismo de difusão da produção do conhecimento para diferentes partes do Brasil e do mundo. Quero, ao mesmo tempo, também agradecer aqui aos companheiros da mesa, os companheiros tudo com S aqui, eu estava vendo aqui, é Saturnino, Soriano e Sicsu, a linha de frente da seleção, da seleção, exatamente. Muito obrigado também por terem aceito e organizado aqui essa fala junto conosco. S, Saturnino em especial, por ter aberto essa oportunidade aqui, o pessoal todo do Teatro Casa Grande, para nós é uma grande honra estarmos aqui no dia de hoje. Muito bem, nós preparamos aqui uma breve apresentação, eu até acho que se eles tiverem condições de colocar lá a nossa apresentação, vai ajudar um pouquinho, não sei se o amigo que está lá na... Aqui eu não enxergo absolutamente nada, só uma luz aqui, e saída. Ah, perfeito, muito bem. Atenas, se vocês quiserem. O problema é descer ali com aquela escada. É, sem correr. Não me deixem só, diria alguém, mas acho que é melhor ficar lá embaixo. Vai ficar aí. Muito bem, eu vou dividir em três partes. Uma primeira parte, na verdade, queria chamar a atenção para esse processo de alienação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? O processo de alienação sobre a realidade nacional. Essa alienação, ela pode ser percebida, inclusive, nas enquetes que são feitas quando considera o indivíduo a respeito de como ele está vendo a realidade do país, como é que ele está vendo a vida dele, ele, com as informações que tem, em geral, diz o seguinte, olha, minha vida não está ruim, eu tenho emprego, meu salário melhorou, até ampliei um pouco a casa, etc. Minha vida está razoável e não tenho nenhuma indicação na empresa que eu trabalho que eu vou ser demitido. Então, estou com uma certa tranquilidade. E aí, quando se pergunta, então, faz uma segunda pergunta. Se a tua vida está boa, mas como é que está o Brasil? Ah, o Brasil, vou te contar, o Brasil está terrível. Uma coisa impressionante. Eu acho que o ano que vem, eu nem sei se vai existir o Brasil, porque está tudo descontrolado. Esse descompasso, ao meu modo de ver, está relacionado a dois eventos que devem ser considerados. O primeiro é a perspectiva curto-prasista, não é? É que o neoliberalismo nos deixou de olhar as coisas muito no curto prazo. Nós estamos perdendo a capacidade de olhar no médio e longo prazo. Uma coisa que se percebe, inclusive, é o debate eleitoral, que está circunscrito à questão da inflação desse mês, do mês passado, do índice de Gini. Ou seja, se perdeu a capacidade de olhar de uma maneira mais ampla, não é? Algo que se fazia nas ciências sociais, de maneira geral, e que praticamente hoje está contaminada pela perspectiva do curto-prasismo. O curto-prasismo nos retira a possibilidade de ter, então, uma visão mais ampla a respeito do fenômeno que a gente quer analisar. Outro aspecto que ajuda nessa alienação que vivemos hoje está, de certa maneira, relacionado à perspectiva pós-moderna, digamos assim, da fragmentação dos fenômenos. Ou seja, se olha o indivíduo não na sua totalidade, mas o indivíduo nas suas parcialidades. Então, temos bons estudos sobre o tema da educação, mas a educação não dialoga com o problema habitacional, que não dialoga com o problema do emprego. Ou seja, nós temos a perspectiva crescente dos especialistas. E no mundo de hoje, os especialistas são aqueles que sabem cada vez mais de coisa nenhuma. Sou especialista no olho direito, mas o olho esquerdo nunca estudei, não tenho a menor ideia. É um pouco isso que está contaminando e nos impedindo de ter uma visão mais abrangente. Então, esse trabalho, que é um trabalho coletivo, que foi organizado por um conjunto de companheiros e companheiras que já se debruçaram sobre esse mesmo tema no início da década passada, quando estávamos à frente de uma experiência na Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo era desencadear um conjunto de políticas que, de certa maneira, dessem conta de uma visão mais totalizante da situação da pobreza naquela época. E eu me recordo que, logo no início do governo da prefeita Marta Sublici, que foi reservado um recurso para ser comprometido numa área que se chamava lá desenvolvimento, trabalho e solidariedade, era naquela época 64 milhões de reais. Nós tínhamos clareza que aquele volume de recurso nunca tínhamos visto tão grande do ponto de vista da gestão, mas, obviamente, seria muito pequeno, dado a circunstância e da herança social que aquela cidade de São Paulo, a mais rica do Brasil, pressupunha. Então, houve um debate lá se nós precisamos fazer um cadastramento para atender toda a cidade, isso significaria um cadastramento que atenderia um milhão, um milhão e meio de pessoas para atender a toda a cidade, ou se a gente faria, na verdade, ações até para aprender em partes das regiões. E aí precisaria, evidentemente, ter um critério que definisse quais regiões começariam primeiro, dentro da perspectiva de, em quatro anos, atender a todas as regiões daquela cidade. Caiu, foi um grande debate no início do governo da prefeita Marta e se optou justamente por fazer essa experiência de programas sociais, uma estratégia de inclusão social, como se denominou naquela época, pelos distritos mais pobres. Aí tivemos uma reunião com um conjunto grande da prefeitura e começou, vamos começar com tal distrito, X ou Y. Tinha alguém que dizia, olha, não, tem que ser naquele distrito. Eu, que nunca morei em São Paulo, embora trabalhasse lá quatro anos, não conhecia muito bem a cidade naquela época, especialmente a sua área periférica, e perguntei para um assessor, por que aquele cidadão lá está defendendo que a gente comece naquele distrito e não em outro? Ah, porque lá é a base eleitoral dele. Então, ficou claro que não poderíamos fazer dessa maneira, precisava ter um instrumento técnico que organizasse e orientasse a implantação de um conjunto de políticas públicas e, ao mesmo tempo, nos permitisse monitorar se, de fato, estaríamos ou não mudando a realidade da cidade. Esse é um aspecto interessante que a gente sempre precisa considerar, porque quando a gente olha a economia de um governo, ou de qualquer governo de maneira geral, a economia tem um coordenador, tem metas. Tem meta de inflação, tem meta de superávit fiscal. Na economia tem comentaristas econômicos. A gente pode até ter gostado dos comentaristas, mas tem gente que está ali analisando aquelas metas e um coordenador da área econômica responde pela pior ou pela melhora da situação da economia. Isso foi, de certa maneira, dando à população condições de avaliar se a situação econômica seria bom ou não. Eu até vou confessar aqui, viu, Saturnino, quando eu fiz meu curso de graduação lá no século passado, que é economia, uma das coisas que eu tinha mais dificuldade de entender é a tal de superávit primário. Hoje é um conceito praticamente compreensível por grande parte da população. Mas se a gente faz um corte e olha para a área social, na área social, de maneira geral, não tem coordenação da área social. Não tem metas. Claro que cada área tem, tem a meta da educação, meta da saúde, meta do trabalho, mas metas que permitiriam a sociedade compreender e saber se, de fato, aquilo muda ou não muda a realidade. Se a gente trouxer aqui representantes de diferentes partidos que até tiveram experiência de governo, cada um vai falar assim, ah, no meu governo gastei X milhões da minha área, que isso e aquilo. Mas isso mudou ou não mudou a realidade? Esse é um problema, a meu modo de ver, que faz com que a área social siga sendo sem uma área que não tenha metas, que não tenha coordenação e que não tenha nem colunistas, analistas sociais. Quando a gente tem o tema social, como é que o tema social aparece nos nossos meios de comunicação? Ele só aparece na forma de tragédia. morreu tantos, desapareceu tantos, surgiu a tal de epidemia. Não tem, na verdade, uma avaliação construtiva que permita ter uma perspectiva mais ampla sobre o tema da questão social. Então, estou dizendo isso porque acredito que esta contribuição coletiva é uma contribuição que visa não apenas, na verdade, entrar no mérito conceitual sobre o que é a exclusão social, que é um conceito muito mais amplo do conceito de miséria, de pobreza, que é um conceito que permite olhar mais além do que o problema da desigualdade de renda. Na verdade, a exclusão é um conceito sobre desigualdade mais amplo possível, do ponto de vista das ausências que as pessoas têm em relação a bens e serviços públicos, especialmente num país que, muito recentemente, começou a universalizar os bens e serviços públicos. Nós somos, talvez, um dos poucos países do mundo que tenha se transformado numa república em 1889 e tenha levado 100 anos, praticamente, para universalizar o acesso ao ensino fundamental. Nós ficamos, em 1888, até a Constituição de 1988, a criar os mecanismos para universalizar o acesso ao ensino fundamental. Um dos parâmetros básicos da república é a igualdade de oportunidade, pelo menos no acesso a bens e serviços públicos, especialmente a educação. E isso nós levamos muito tempo para fazer. E quando fizemos, na década de 90, fizemos sem elevar os recursos para a educação. Então, ampliamos o acesso com uma qualidade reduzida, especialmente nessa perspectiva da universalização. Por que, então, essa noção da exclusão social? A noção é que o tema da exclusão social nos permite delimitar o que a gente entende e que reconhece como sendo exclusão e, ao mesmo tempo, nos abre a perspectiva para começar a identificar que tipo de políticas são adequadas e respondem a esse processo de que faz com que você, hoje, pode estar incluído em alguma coisa e amanhã deixar de estar incluído. Essa dinâmica da exclusão que faz parte do capitalismo em qualquer país e, especialmente, em países que se submeteram há muito tempo à condição de periferia. Bem, se nós olharmos essa contribuição do José de Castro, que é um dos principais pensadores do tema social no Brasil, que tem uma contribuição inegável na década de 50, com a geografia da fome, poderíamos botar um outro grande brasileiro, Josué Cabral de Melo Neto, com sua publicação em 1955, Morte e Vida Severina, que davam bem claro o problema da fome no Brasil, a epidemia da fome. E isso, praticamente, hoje é um tema superado. E a gente gosta muito do José, que coloca essa frase, que é uma questão básica, não é que ninguém nasce excluído. A exclusão é um processo que, como já o Jean-Jacques Rousseau, tem a ver com a questão da propriedade privada, com o principal básico da desigualdade. Pode passar ao próximo? Isso aqui é apenas uma comparação, que essa publicação, que é uma primeira de outras que estão para sair, diz respeito a um estudo que foi feito, como comentava no início, no início da década passada, cuja ideia era olhar o fenômeno, a questão social, de uma outra forma mais abrangente, e, ao mesmo tempo, vir acompanhada, então, de políticas e monitoramentos de ações. Foi nessa série que a gente publicou esse ato da exclusão social. Depois publicamos também um livro sobre os ricos no Brasil. O primeiro estudo feito no Brasil, a partir de dados da Receita Federal. Embora a gente, na época, quando lançou o livro, nem podemos dizer isso, porque, apesar de termos passado cinco anos em contato direto com a Receita Federal, sem que eles nos abrissem a oportunidade dos dados, nós acabamos comprando os dados lá na 25 de março, num CD que estava disponível. Então, fizemos o estudo que mostrou que, no Brasil, 15 mil famílias, na verdade, absorvem 80% da riqueza, do estoque de riqueza do país. Certa vez, ainda quando eu estava no IPEA, tive a oportunidade de uma reunião com o ministro da Fazenda e lá em contato com, naquele momento, você estava junto, com o secretário da Receita, e falamos que a gente queria, o IPEA é ter acesso aos dados, como se tem em qualquer país, como é o caso dos Estados Unidos. Não quer saber se é o João, o Maria, o Rico, mas quer saber, na verdade, como se sabe, em outros dados, a questão da riqueza, o estoque da riqueza no Brasil. Porque, para nós, era chato ter que utilizar os dados que estavam disponíveis na rua, como nós encontramos. O secretário do Jornal falou, não, esses dados estão todos errados. Eu digo, olha, pode ser que os dados estão todos errados, mas os dados que eu vi sobre a minha declaração estavam corretos. Espero que isso seja, na verdade, a possibilidade de a gente ter uma Receita Federal mais transparente do ponto de vista das informações. bem, pode passar ao próximo? A ideia da... Pode passar ao próximo? Eu não vou cansá-los com a metodologia. Pode passar? Eu só vou dizer o que se trata. São sete indicadores. A ideia é de ter uma síntese que possa permitir identificar o que seria a exclusão social, então, numa visão mais ampla do que só olhar a pobreza ou só olhar a desigualdade. Nós estamos preocupados em ter, então, uma visão mais ampla que dê conta, por exemplo, do processo de violência, que é, certamente, um aspecto forte na exclusão que faz com que as pessoas, praticamente, hoje, tenham uma mobilidade na cidade muito restrita. Um outro elemento importante está relacionado à questão da juventude brasileira, um indicador de vulnerabilidade em determinadas faixas etárias, como é o caso dos jovens, o tema da educação, olhando tanto pelo prisma da escolaridade média como também a questão do analfabetismo, ainda mais o tema da desigualdade da renda, o tema da pobreza e o tema da ocupação. Obviamente, poderíamos ter feito escolhas mais amplas. O problema é que a gente cai sempre na dificuldade de ter dados contínuos para todos os municípios, uma vez que essa é uma reflexão sobre a situação dos municípios brasileiros. pode passar um pouco mais à frente? E pode passar, que eu não vou entrar no merd, como é que se calcula os dados? Eu acho que é esse horário. Nessa aula, a gente pode passar, não é isso? Econometria, a gente deixa para depois. Vamos lá, mais um. Pode passar. Pode passar também esse. Pode passar. O bom desta publicação, vamos dizer assim, que é que, na verdade, tem mapas. Então, a ideia do Atas são mapas, e esse aqui é o mapa que a gente construiu a partir do livro do Josué de Castro, quando ele estava olhando exclusivamente o problema da fome, né? E dividia a fome em três partes, áreas que seriam a fome endêmica, áreas que seriam de fome, a epidemia da fome, e a área de subnutrição. Quer dizer, o problema de fome nós tínhamos no Brasil de forma generalizada, mas ele era, obviamente, muito diferenciado quando tratava-se de colocar no território nacional os indicadores de fome. Então, temos ali a fome endêmica no sertão do Nordeste, não é? E o Norte e a área litorânea do Nordeste como sendo áreas de fome endêmicas, e o restante do Sul, Sudeste e Centro-Oeste como áreas de subnutrição. Podemos passar agora para o próximo, que nós vamos ver, então, o índice de exclusão social no Brasil no ano 2000. e vejam que ele ainda é muito parecido do ponto de vista da coloração, embora que a gente não está olhando aqui a questão da fome, faça parte da pobreza, mas aqueles sete indicadores e que nós temos um Brasil pouco diferente do que era da década de 50, ainda que tivéssemos como referência a questão da fome. E temos um indicador do ano 2010, que pode ser passado agora, próximo. Esse é o índice de exclusão social do ano 2010. Nós continuamos tendo a exclusão como uma manifestação geral, mas, obviamente, ela já está muito mais circunscrita a partes menores do território nacional. Então, inegavelmente, nós temos aqui um balanço positivo sobre a primeira década deste século que diz respeito ao enfrentamento do que era a exclusão social. Você poderia voltar para o 2000, só para dar uma ideia, para ficar bem a imagem? Olha, isso aqui é o 2000, veja como as áreas em vermelho, que são justamente as áreas mais acentuadas da exclusão social, e que vários pontos na região sul e sudeste, vamos agora ao próximo, 2010, que é, então, o Brasil menos desigual. Acho que isso fica bastante interessante. Podemos olhar agora para as próximas gráficas, a questão da desigualdade. Vamos lá, próximo. Esse é o índice de pobreza, a gente tem um indicador de pobreza no Brasil, ainda muito acentuado em determinadas regiões, especialmente norte e nordeste, praticamente eliminado do ponto de vista da comparação com o resto do Brasil. Podemos passar para o próximo, que é um indicador de emprego, ainda não temos problemas de emprego concentrado no norte e nordeste, mas tem problemas na região sul-sudeste, que diz respeito àquelas áreas que anteriormente eram ocupadas pela indústria. Então, alguns problemas nesse sentido, mas é certamente melhor do que éramos no ano 2000. Podemos passar para o próximo, que é o índice de desigualdade de renda, que já caminhou, empurrou um pouco mais para o centro-norte do Brasil, e ainda com determinadas áreas da agricultura do agronegócio, como o Mato Grosso, por exemplo. Podemos passar para o próximo. Temos aqui o indicador de alfabetização. Temos o problema do analfabetismo já circunscrito a menos de 10% da população, já. É ruim essa palavra, já, porque é uma vergonha a gente no início do século XXI ainda ter quase 10% dos brasileiros que não conhecem a língua pátria. Se nós fossemos botar aqui o indicador de analfabetismo funcional, então a situação seria mais grave com alguma coisa em torno de 40% dos brasileiros nas circunstâncias. Mas, de toda maneira, o que se percebe hoje é que a alfabetização está fortemente concentrada a pessoas de mais de 50 anos de idade, pessoas não brancas, vamos dizer assim, que revela justamente a herança que nós tivemos um país de muitos anos sem universalizar o acesso, pelo menos, ao ensino fundamental. Podemos passar para o próximo? A questão da escolaridade. O indicador de escolaridade, ele já é bem mais disseminado no Brasil do ponto de vista das mazelas que nós temos em relação ao tema da escolaridade. Não é um problema do norte e nordeste, é um problema do Brasil, que pega justamente ainda estados relativamente títulos como desenvolvidos, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Podemos passar para o próximo? A temática da juventude, que é uma temática de onde nós temos presença juvenil na população. Nós estamos deixando de ser um país de jovens, estamos vivendo uma transição demográfica muito intensa. Hoje nós temos no Brasil 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais, daqui a 16 anos possivelmente teremos 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais. certamente está mudando a nossa perspectiva etária, mas não há dúvida que a juventude, pela circunstância em que ela se encontra, a vulnerabilidade lhe coloca muito forte e aí justamente o tema dos chamados nem, 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 não estuda, não trabalha e não procura trabalho, que é uma questão realmente muito importante. E vamos falar mais à frente do tema da juventude, que se concentra sobretudo nos jovens, sobretudo nos jovens não-brancos. Passamos para o próximo, temos aí a questão da violência, que é um item interessante e oportuno de olhar, que é uma violência presente tanto na violência antiga no Brasil, que era a violência no meio rural, os conflitos agrários, mas é cada vez mais uma violência também urbana, uma violência que se contamina, especialmente nas grandes cidades, por várias razões, certamente não as mesmas da violência rural. Então, esse é o quadro, pega muito o litoral. Temos alguma coisa em relação ao tema da exclusão no âmbito regional, podemos passar para ver o que temos aqui, que é, na realidade, uma demonstração de que ainda a região, o maior peso, vamos dizer assim, da exclusão se concentra nas regiões Nordeste e Norte, que tem maior peso do ponto de vista dessa coloração laranja, especialmente vermelha, que seriam os sinais mais graves da exclusão. Podemos passar para a próxima? Esse aqui seria o seguinte, se fôssemos para definir um plano de ação emergencial para atacar os municípios, as áreas de exclusão mais intensa, quais seriam esses municípios e, obviamente, as suas regiões? Então, teríamos aqui uma lista, o livro tem a lista dos municípios com maior e menor exclusão, dos 5.500 municípios, mas os municípios com mais grave situação de exclusão social são esses, em vermelho, que pegam praticamente ainda o Norte e o Nordeste do Brasil. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Tem mais um? Aqui já começa a ficar mais chato, acho que está bom por aqui. eu queria terminar aqui, eu posso chamar o Soriano e o Sicsus, caso queira, porque não vou mais cansá-lo com dados. O que me parece importante considerar, na verdade, é que a leitura que se tinha do desenvolvimento capitalista, especialmente na perspectiva dos chamados países ricos, era de que o desenvolvimento, especialmente de base industrial, era aquele que permitia se estabelecer numa condição de sociedade superior. E a experiência certamente era aquela que vinha do pós-guerra, dos países que tinham tido experiência social-democrata, a Inglaterra, a França, até mesmo os Estados Unidos, vamos dizer assim, e que se acreditava que nós estávamos ali nos anos 70, 80, preparando para uma sociedade superior, uma sociedade pós-industrial, como era a leitura de vários autores, ali, Gores, por exemplo, para citar um, entre outros, que acreditava que o capitalismo tinha alçado uma circunstância de homogeneidade social, de inclusão, que são os próximos dar um salto superior. E o que nós estamos verificando hoje, com a ascensão das políticas neoliberais nos anos 80, 90 e até hoje, nós tivemos uma regressão social de grande magnitude nos países ricos. A referência para nós que era a França, Inglaterra e mesmo os Estados Unidos deixaram de ser referência. Esses países hoje, infelizmente, convivem com crescentes sinais de subdesenvolvimento, com a desconstrução do estado de bem-estar social e com o grau de exclusão que se percebe não apenas na temática do emprego, do trabalho, mas também na questão habitacional, no problema da violência. Temos situações inimagináveis nos países ricos. E, quando a gente olha o mundo, poucos são os países que conseguem contaminar, conseguem apresentar expansão econômica combinada com o desenvolvimento social. Certamente, o Brasil não é o país que mais rapidamente, por exemplo, reduz a pobreza. A China faz isso com muito maior dinamismo que o Brasil, embora a pobreza chinesse, seja pobreza de natureza rural, diferentemente da nossa. Mas a China não consegue, por exemplo, reduzir a desigualdade. A China vem convivendo com o aumento da desigualdade. E são poucos os países que conseguem reduzir pobreza e desigualdade, como é o caso brasileiro. Então, nesse sentido, é que essa publicação nos mostra uma melhora na primeira década do século XXI, uma melhora considerável em vários dos indicadores, mas ainda, evidentemente, temos muito o que fazer. E o que está em jogo neste ano é um debate a respeito da continuidade ou não do enfrentamento das mazelas nacionais ou uma interrupção desse processo que nos levaria, certamente, a um quadro de piora do alcançado. Então, não há garantias permanentes de melhoras. As melhoras dependem, obviamente, da capacidade de se fazer política, de capacidade de construção de convergências que tenham clareza à melhora da sociedade como um todo. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Márcio. Antes de passar a palavra para o João, eu queria informar a vocês que, nesse momento, 630 pessoas nos acompanham pela internet no debate aqui realizado. João, por favor. Bom, boa noite a todas e a todos. Não enxergo bem a plateia. O Márcio já falou isso aqui, a gente veio só uma névoa. Mas, boa noite a todos e a todas que estão na plateia. Quero agradecer o convite aqui da editora Cortez e dos amigos da Fundação Perseu Abramo para fazer aqui esses comentários. Joaquim Soriano, Márcio, também nosso amigo eterno senador Saturnino. Quero lembrar aqui, antes de tocar exatamente no ponto do livro, nessa reunião que o Márcio falou que nós estávamos reunidos com o ministro da Fazenda e o pedido era um pedido básico, era um pedido para que nós tivéssemos acesso à base de dados do Imposto de Renda no Brasil. Tirando, obviamente, todas as identificações possíveis que é necessário fazer isso e é possível fazer isso para que a gente tivesse um retrato do Brasil que concentra renda e até do Brasil que desconcentrou renda. E nós havíamos assinado, Márcio, não sei se você lembra, um convênio com a secretária da Receita Federal anterior, esqueci o nome dela, Lina, Lina, e nós, de fato, estávamos quase tendo acesso a essa base de dados e aí ela caiu e aí nos chamaram para essa reunião e nessa reunião começaram aquela coisa, veja bem, e o veja bem, no final das contas, pediram, inclusive, para a gente sair pela saída secreta do Ministério, então, veja bem, quando acabou a reunião, pediram, olha, melhor sair por ali porque tem imprensa, etc. O que é lamentável, porque isso é um instrumento de pesquisa, instrumento que poderia ser até utilizado de uma forma mais sólida para o debate político, mas que nós não tivemos acesso e a sociedade tem que cobrar essa base de dados, essa base de dados, que ela seja entregue para as universidades, para o IPEA, para o IBGE, para que nós tenhamos clareza exatamente quem é, quem são os ricos do Brasil e não ter que recorrer a 25 de março, que o secretário afirmou que os dados eram falsos, mas de todas as pessoas que estavam presentes na reunião, os dados eram verdadeiros. E nós, então, precisamos ter esse instrumento para fazer esse debate e temos que cobrar do governo essa base de dados. Bom, esse era só um lamento que eu gostaria de fazer, mas queria tratar aqui do ponto relativo ao livro. O livro mostra, realmente, o que o Brasil, o que aconteceu no Brasil nesses últimos 12 anos. Foram anos de muitas mudanças, mas foram anos também que a gente poderia ter acelerado ainda mais essas mudanças e mesmo o debate sobre cada ponto desse aqui que o Márcio levantou deveria ter sido feito ao longo de todos esses anos e não só em períodos eleitorais. acho que existe uma incompetência ou, na verdade, uma visão de que debate se faz ou se tenta fazer somente em período de busca de votos, o que eu considero extremamente negativo e nos deixa em situações até difíceis do ponto de vista eleitoral. Bom, eu penso que o Brasil mudou porque houve uma mudança que eu diria significativa em alguns aspectos de um modelo econômico e modelo social. O modelo econômico, eu acho que a questão mais importante, na verdade, são três questões, mas a questão mais importante foi a valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo nesses anos existe uma regra, essa regra foi a regra que fez com que houvesse uma valorização de 70% em termos reais do salário mínimo nesses anos e esta regra hoje está sob ameaça. Está sob ameaça porque eu ainda não vi nenhuma declaração explícita de que a regra será mantida e é muito importante que essa regra seja mantida porque o salário mínimo ele faz transferência de renda no mercado formal, no mercado informal e por intermédio da previdência social. Eu já vi candidatos falando que vão manter a política de valorização do salário mínimo, vão manter a valorização do salário mínimo, mas mesmo algo extremamente vago. O que eu quero de forma específica é a afirmação de que esta regra atual será mantida nos próximos anos. Há alguns que criticam esta regra dizendo que ela faz uma indexação do salário mínimo. É verdade, ela tem uma regra que protege o salário mínimo de perdas reais, mas não é só o salário mínimo que tem esta regra. Títulos da dívida pública também têm esta regra. Então, regras de proteção contra perdas reais existem em diversos segmentos. Existe para títulos da dívida pública e também podem existir para o salário mínimo e como existe e que deu resultado bastante importante nesses últimos anos. Acho que a ampliação do crédito e o crédito, aquele crédito consignado lá do ano de 2003, 2004, foi muito importante. Hoje, nós temos uma ampliação do crédito no Brasil que foi significativa. Na verdade, o volume de crédito em relação ao PIB dobrou nesses últimos anos e, de fato, há um endividamento das famílias brasileiras, mas isso é, considero, extremamente positivo e não negativo. houve, na verdade, a socialização do acesso ao crédito e que deve ser ampliado muito mais e isto não é nenhum problema. O problema é, se nós tivermos recessão, desemprego, aí, de fato, as pessoas deixam de validar, de pagar os seus compromissos junto aos bancos. O problema não é endividamento, o problema ocorrerá se houver desemprego, mas isso vale para qualquer situação capitalista da história que nós vivemos até hoje. Toda vez que houve desemprego e recessão profunda, banqueiros, desculpa, empresários e trabalhadores deixaram de validar suas dívidas junto a banqueiros. Então, eu considero que a ampliação do crédito foi muito importante nesse período e também considero que o gasto público foi ampliado e a ampliação do gasto público fez uma mudança em algumas áreas como educação, como saúde, que são ainda mudanças que eu acho que são ainda limitadas, mas significaram mudanças importantes e eu quero mencionar aqui o desemprego. O desemprego está baixo no Brasil não vem do além isso, também não vem de uma política econômica muito vigorosa que estimule o crescimento, vem de políticas sociais e uma delas é a questão educacional, basicamente FIES, ProUni, Cotas, que fez com que os jovens retardassem a sua entrada no mercado do trabalho e como o desemprego ficou baixo lá atrás, lá no governo Lula, se o pai e a mãe estão empregados e o filho está na universidade, esse filho não vai buscar emprego e isso diminui a pressão no mercado do trabalho e a taxa se mantém baixa. Então, existe uma política social, neste caso educacional, que contribui com que a taxa de desemprego fique baixa e mais ainda, existe uma mudança etária na nossa pirâmide social, onde a juventude, os jovens, na verdade, ou a taxa de crescimento nessa faixa etária de jovens está diminuindo ou, de fato, a população mais jovem está diminuindo e isso também diminui a pressão no mercado de trabalho. Então, queria mencionar só, na verdade, fiz essa observação sobre o tamanho ou o ritmo de crescimento da faixa etária mais jovem, mas o mais importante que eu queria mencionar, de fato, é qual é a ligação entre uma política social de ampliação de gastos na educação que provocou um resultado econômico que é o desemprego, que é baixo. Quero dizer que esse desemprego baixo também possibilitou, na verdade, há ganhos salariais significativos e são ganhos reais que existiram e que isso formou, do meu ponto de vista, uma grande transformação econômica que possibilitou, na verdade, foi o que possibilitou uma grande transformação social que os mapas do livro indicam. Então, eu digo que são gastos públicos de melhor qualidade, quero adicionar esse termo aqui, qualidade, porque o gasto foi direcionado para algumas áreas importantes, qualidade de gasto tem outro significado para alguns, vamos chamar, opositores, analistas do modelo atual, mas eu acho que a qualidade do gasto melhorou porque foi direcionado para algumas áreas carentes, o salário mínimo teve valorização importante nesse período, o crédito foi ampliado e o rendimento do trabalho também melhorou graças a uma situação de desemprego mais baixa. Agora, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos num certo limite deste modelo, porque esse é um modelo que ele pode dar resultados em termos de distribuição de renda, em termos de consumo, de redução de emprego, que há ganhos sociais, mas os ganhos sociais neste modelo, eles são limitados pelo seguinte aspecto, tudo isso que eu mencionei dependia de crescimento econômico e de mudanças invariáveis que podem ser realizadas sem grandes conflitos. Mas, se nós queremos avançar de fato nessas áreas que agora todo mundo percebeu que são as áreas mais candentes, mais nervosas, que são saúde, transporte público, segurança pública, iluminação, saneamento, etc., vamos ter que enfrentar interesses muito mais profundos, porque só quero deixar claro isso com um exemplo, melhorar a distribuição de renda é algo que se pode fazer sem conflito, porque quando a renda cresce, você pode fazer crescer a renda dos trabalhadores e crescer a renda do capital também. De fato, no Brasil, a renda do trabalho cresceu muito mais do que a renda do capital, mas a renda do capital cresceu também, ou seja, não houve, na verdade, aumento da renda do trabalho e diminuição da renda do capital. O que aconteceu foi que a renda do trabalho cresceu muito mais do que a renda do capital, em termos percentuais em relação ao PIB. Mas eu quero dizer que o modelo, a partir de agora, necessita resolver o problema, por exemplo, do transporte público. Resolver o problema do transporte público, não basta colocar só mais dinheiro no transporte público, tem que se enfrentar interesses econômicos profundos com as grandes empresas, que no período eleitoral o pessoal costuma chamar de máfia, as máfias, que na verdade impõem barreiras importantes a qualquer mudança nesta área. Isto vale para a saúde, isto vale para diversas áreas. Então, a questão que eu quero levantar, Márcio, para encerrar aqui a minha participação e fazer essa provocação, só dizer o seguinte, que todo modelo que nós fizemos avançar nos últimos 12 anos foi um modelo que foi possível conquistar resultados importantes com baixo nível de conflito e que dá toda essa mudança que o Márcio mostrou nos mapas. a partir de agora as mudanças que nós necessitamos, que a sociedade explicitou, são mudanças que vão necessitar de enfrentamento e isso eu diria que é o ponto de interrogação dos próximos anos. Sem enfrentamentos profundos com interesses econômicos que estão bastante arraigados na sociedade brasileira, não resolveremos, não será mais recurso, mais dedicação, mais discurso que vai resolver o problema da saúde, da educação de uma forma satisfatória. Não estou dizendo que não vai ter avanço, avanço pode até ter, houve nos últimos dois anos. O que eu estou falando é solucionar o problema. Solucionar o problema significa colocar numa trajetória nova, como é a trajetória da distribuição da renda. A distribuição da renda atinge um patamar ideal no Brasil? Não, longe disso, mas a trajetória é outra, a trajetória é de cada vez mais a participação das rendas do trabalho aumentar dentro do PIB e a participação das rendas do capital diminuir. Então, existe aqui uma trajetória que está consolidada em qualquer gráfico, em qualquer estudo que apareça. Não existe uma trajetória consolidada de mudanças nesses itens que eu acabei de mencionar, porque nesses itens eu diria que ou se faz o enfrentamento, se aceita, uma palavra que é pouco utilizada nesse momento, se aceita o conflito ou não teremos solução. Então, a minha provocação para a gente continuar aqui a nossa conversa é que, que o nosso modelo de ganhos econômicos que deu resultados sociais, ele está apresentando limites. O que nós temos agora é que avançar muito, mas nós precisamos de enfrentamento e decisão política para uma nova direção. muito obrigado, muito obrigado, João, obrigado mesmo. Muito bem, agora é... agora pode acender a luz e apagando um pouco. Já apaga um pouco. Não tem problema de ser ódio, tem patéia, tem patéia. Muito bem. Então, nós temos mais alguns minutos para permanecer nesse debate. Eu solicito que, se alguém quiser fazer o uso da palavra, por favor, dirija até o microfone, por favor, também se apresente para nós e para quem está nos assistindo pela internet. Entre o início da fala do Márcio e o final, tivemos mais 100 acessos, são os 730. Boa noite. Eu sou Jorge Barros, gestor público, gabinete da Prefeitura de Maricá, prefeito Coacuá. E a fala do João, ela me trouxe o discurso que foi feito por Luciano Coutinho do BNDES, agora no nosso encontro do Fórum de Autos Estudos Estratégicos. E eu perguntaria tanto ao João quanto agora, recentemente, a Cristiana Largar com mais os ministros dos países do G20, estabeleceram uma nova meta de crescimento para os próximos seis anos, 1.8. E a nossa gurua, Maria da Conceição Tavares, sempre muito crítica das variáveis que compõem o PIB, e ela diz que o povo brasileiro não come PIB. E nós gostaríamos de saber de vocês, eu gostaria de saber de vocês, qual é, dentro desse novo momento, porque 2015, nós sabemos, como ele colocou, nós estamos com a corda esticada, mas a coisa tem que continuar e continuar em nível de confronto. E hoje nós temos, na realidade, nessa discussão política, duas escolas. Nós temos uma escola, duas escolas, que é uma só, que representa o movimento neoliberal, e a nossa escola, que representa exatamente a continuidade do Estado e do bem-estar social. Mas e você, como é que vocês veem essa situação do PIB? Porque tudo se fala em torno do PIB, e o PIB passou a ser o grande indicador. E a Conceição Tavares disse, o povo brasileiro não come PIB. Por favor, vamos escolher mais algumas colocações. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jô Portilho, eu sou bancária, sou da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Minha pergunta é mais umbilical. Nós estamos aí na eminência de uma greve, a partir do dia 30, contra uma falta de diálogo ou um diálogo torto com o sistema financeiro, quem manda no sistema financeiro. Vocês estavam falando dos avanços, do que foi possível fazer e dos impactos que esses avanços causam no mercado de trabalho. queria pensar um pouco sobre o ponto de vista das novas tecnologias, porque com todos esses avanços, a gente também teve um crescimento de investimento em novas tecnologias e, no caso, para citar um exemplo do sistema financeiro, a gente tem novas tecnologias que estão substituindo os trabalhadores numa progressão muito rápida. Isso não acontece só no sistema financeiro, evidentemente acontece o reflexo em outros aspectos. Bom, para que a gente daqui a 10 anos tenha um Atlas com a mesma proporção de melhorias ou melhor, como é que a gente vai lidar com a questão do desenvolvimento tecnológico e o mercado de trabalho? Muito obrigado. Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é José Bernardes, faço parte de um coletivo que questiona a dívida pública federal e também as estaduais e municipais, fundado pela Maria Lúcia Fattorelli, a Auditoria Cidadã. E eu queria pedir um esclarecimento para o Cixo, para o Póstomo, para a mesa, sobre a informação de que a renda do trabalho cresce mais do que a renda do capital. Contrastando com o fato de que o Brasil gastou 700 e tantos bilhões há dois anos atrás, no ano passado, com o pagamento da dívida pública, esse ano 1 trilhão e no ano que vem está programado já pela lei de orçamento 1 trilhão 350 bilhões, o que dá um acréscimo de 30, a 40% anual de entrega do dinheiro público a setores privados e uma entrega que padece também da mesma falta de transparência que os senhores falaram sobre os dados de imposto de renda. Também não se conhece a CPI da dívida pública 2009 e não conseguiu informação sobre quem recebe esse dinheiro, esse dinheiro público que sai, que está definido na Constituição que tem que ser entregue aos bancos sem passar por cima da soberania nacional. Então, é essa aí a provocação de contestar essa informação do ganho de trabalho contra o ganho de capital. muito obrigado. Mais uma. Boa noite, meu nome é Miriam, Miriam Gontijo, sou jornalista, sou professora. Hoje pela manhã, no Bom Dia Brasil, a presidenta Dilma foi sabatinada, ou melhor, massacrada lá com os quatro, os três apresentadores e ela tentou falar sobre uma questão do Banco Central com relação à autonomia e independência, à diferença entre autonomia e independência do Banco Central. Só que ela não conseguiu falar, o nível de conflito estava muito grande. E eu gostaria de perguntar à mesa justamente isso, avançar em relação à política do Banco Central. Nós avançamos, a saída do Henrique Meirelles foi um avanço, avançar mais seria só manter a autonomia do Banco Central? Muito bem, mais uma e depois passamos para a mesa. Está certo? Mais uma jornalista, meu nome é Lúcia Helena Issa, fui durante um tempo correspondente da Folha de São Paulo em Roma, morei quase 10 anos na Itália. Eu queria fazer uma pergunta para o Postman sobre o que ele falou em relação, hoje a gente tem a Europa vivendo um dos piores momentos da história, com a Espanha, com o desemprego imenso, a Itália, onde eu morei também vivendo historicamente, assim, nunca foi o welfare state, toda essa, o que ele falou, a gente admirava, a gente olhava para a Europa e era o que a gente queria ser. quando crescesse, não é? De você dar bem-estar social, programas de benefícios sociais, tudo isso foi minguando, principalmente na Itália, que é a experiência que eu tive maior nos anos que eu morei lá. Existe algum perigo da gente hoje, eu particularmente gosto muito dos programas sociais que estão acontecendo, eu acho que eles mudaram a história do Brasil, Bolsa Família, cotas, existe algum perigo da gente também está caminhando para isso, para depois ver o outro lado, esse revés da medalha de um fim do welfare state, existe um perigo da gente estar, eu acho que seria isso, caminhando para viver o momento de um welfare state, de um benefício social que muda a cara do Brasil, para logo depois mergulhar no que a Espanha, a Itália e a Grécia estão vivendo hoje. Obrigada. Muito obrigado, então, então vamos passar aqui de volta à mesa, como é que vocês preferem? João, Márcio, Márcio, João. Eu posso falar, vou tentar aqui, eu vou falar disso. Bom, começar agradecendo então as considerações, as questões, todas elas muito pertinentes e de certa maneira difíceis de responder assim, em tão pouco tempo. Gostaria até de imediato concordar com a fala do SIGSU em relação às dificuldades que nós vamos ter para os próximos anos, o que recoloca o tema das reformas do Brasil. Vamos sempre lembrar que essa maioria política que permitiu governar o Brasil, uma frente política com a liderança do Partido dos Trabalhadores, na verdade, foi uma maioria política que se constrói em 2002 e que praticamente está ali uma junção de forças cujo objetivo fundamental é repor aquilo que o neoliberalismo havia retirado do Brasil. Ou seja, a vitória do presidente Lula e as consequências vitórias nas duas outras eleições, de certa maneira, consagraram um conjunto de forças que tinham por objetivo o enfrentamento do neoliberalismo e, de certa maneira, responderam àqueles que foram derrotados ao longo dos anos 90, os trabalhadores, as pequenas empresas, a agricultura familiar, a indústria. Então, tal como na década de 30, quando Getúlio também reorganizou uma maioria política ali no início dos anos 30, ele constrói uma maioria com os derrotados da República Velha. E foi uma maioria importante que praticamente permitiu que o Brasil viesse se constituir em 50 anos numa trajetória inédita do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, ainda que essa maioria política não tivesse base suficiente para fazer as reformas no país. Tanto é que teve que contar com uma parte importante da sua maioria política dos proprietários rurais, o que nos impediu, por exemplo, de ter feito reforma agrária. Não mexemos no campo, está certo? Nessa maioria também a presença dos ricos nos impediu fazer a reforma do sistema tributário e ao mesmo tempo até a própria reforma social. Então, eu estou querendo chamar a atenção que essa maioria que nos deu a possibilidade de governar o país durante esses 12 anos, os resultados de alguma forma aqui apresentados, é uma maioria política que tinha como objetivo enfrentar as mazelas do neoliberalismo e nesse sentido acho que é algo muito exitoso porque nós repomos mais do que o estoque de emprego perdido nos anos 90, repomos a renda dos trabalhadores que havia se destruído nos anos 90, éramos a 13ª economia no ano 2000, passamos a ser a 7ª economia, enfim, não vou cansá-los aqui com números dessa monta. mas o que me parece que está em jogo nesta eleição, na verdade, é a reorganização da maioria política para governar o Brasil para os próximos 4 anos e aí se coloca o tema das reformas. Pela primeira vez as reformas estão ganhando importância que não tiveram, a meu modo de ver, pelo menos as eleições passadas e nós temos uma reforma que é a mãe das reformas subsequentes que é a reforma política. Sem a reforma política dificilmente nós vamos conseguir fazer as outras reformas necessárias. Então, é uma batalha enorme, gigantesca nesse sentido, porque, obviamente, com o sistema político que nós temos é muito difícil se fazer ações mais dramáticas que são necessárias para esse novo ciclo que nós vamos ver. É um ciclo que precisa, evidentemente, fazer escolhas, não é possível mais agradar a todas até porque nós estamos diante da mais grave crise do capitalismo mundial dos últimos 70 anos. Conseguir, veja, a Organização Internacional do Trabalho divulgou um relatório comparando a evolução do emprego de 2008 a 2013 no mundo e o mundo destruiu 62 milhões de empregos, o saldo líquido de uma destruição de empregos no mundo nesse patamar. Nesse mesmo período o Brasil criou 11 milhões de empregos. Estamos resistindo a uma avalanche da crise internacional que não é pequena e, de certa maneira, os mais pobres, os mais vulneráveis não estão sofrendo os efeitos da crise. Mas isso tudo é importante, mas é insuficiente num quadro que nós vamos entrar agora só para dar um ponto que eu quero falar que eu acho importante ser considerado. Segundo a Receita Federal que começou agora a divulgar os dados, não sei se o João que deu uma olhada, no site tem uma série de informações na Receita Federal, lá é possível perceber, por exemplo, que no ano passado 49 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados por conta das deduções, das declarações do Imposto de Renda para pagamentos de saúde privada. 49 bilhões deixaram de ser arrecadados pela Receita Federal. E essas deduções foram feitas para 10 milhões de brasileiros. Só no Brasil que o orçamento, a Receita Tributária financia a saúde pública e a saúde privada. A educação pública e a educação privada. A previdência pública e a previdência privada. Assistência pública e a previdência privada. Bom, esse é um tema que temos que discutir. Certo. Então, mas, obviamente, isso aí não é nada simples. A classe média e os ricos, por exemplo, estão se lixando pelos ministérios sociais, o desenvolvimento social, a saúde. Porque, na verdade, quem faz a política social para a classe média e os ricos no Brasil é o Ministério da Fazenda, é a Receita Federal. Esse é um tema que tem que ser incorporado, porque a Receita Federal também faz política social. Em alguma medida, eles precisam ser considerados do ponto de vista do que vamos fazer para os próximos anos. A questão do crescimento da economia, de fato, nós temos uma questão séria do ponto de vista do reposicionamento brasileiro no mundo. a gente sempre está analisando aqui a questão do Brasil, do PIB, da indústria. Então, perfeitamente, nós temos que olhar isso no mundo hoje, porque, na verdade, você não faz mais política industrial, política de desenvolvimento produtivo, num espaço nacional, apenas e não somente, num capitalismo que é governado por 500 grandes corporações transnacionais, que definem onde é que coloca o investimento, onde é que coloca o comércio, as cadeias produtivas globais, como é que nós entramos nas cadeias produtivas globais. Na verdade, nós precisamos olhar o mundo de outra perspectiva e aí é fundamental uma articulação supranacional. Eu gosto muito da experiência da China, a China conseguiu reconectar os países do seu entorno, a China importa de quase todos os países do seu entorno e exporta para países do Ocidente. Não é possível que o Brasil continue sendo um grande superavitário comercial com os países do Mercosul. Nós precisamos ser importadores desses países, de ter uma política mais agressiva do ponto de desenvolvimento produtivo, porque hoje para enfrentar a circunstância internacional ou a gente tem uma ação para além do espaço nacional ou nós vamos ser praticamente massacrados pela política de grandes potências que a gente está vendo na circunstância atual. A questão da tecnologia e o tema do emprego. Se nós olharmos, há dois estudos interessantes que mostram como é que foi possível chegar ao pleno emprego nas experiências europeias e até mesmo norte-americana. Como é que foi possível chegar ao pleno emprego? Foi pela expansão do emprego do setor privado? Não. Obviamente que o emprego privado cresceu, mas o que conteve o desemprego? O aumento do emprego público, que foi o que mais cresceu do pós-guerra aos anos 70, e o outro foi a saída das pessoas no mercado de trabalho, através de políticas públicas, de postergação do ingresso do jovem no mercado de trabalho, redução de jornada de trabalho, aposentadoria e pensão. Se a gente olhar os dados, isso é inequívoco do ponto de vista do que ocorreu no pós-guerra nos países ricos. Então, imaginar que nós vamos resolver o problema do desemprego apenas pelo crescimento, tendo em vista que tem que ser um crescimento com maior produtividade e, obviamente, com maior corporação tecnológica, é abandonar outras possibilidades do enfrentamento. Você tem que começar a pensar aqui quando é que os jovens vão entrar no mercado de trabalho depois de ter completado o ensino superior. Por que os jovens tem que entrar tão cedo no mercado de trabalho? Por que o Brasil tem que ter, a maior parte da sua população que está no ensino superior, tem que ser trabalhador que estuda? Jovens submetidos a uma jornada de 16 horas por dia, 8 horas de trabalho, mais 2 a 4 horas de deslocamento e mais 4 horas de frequência escolar. Quando é que vai estudar? É jovens saindo da universidade sem ter lido um livro. Obviamente, isso aí é um equívoco. Não é possível. Educação não é faca de salsicha que coloca a carne e a salsicha sai pronto. Precisa de uma outra coisa. Vamos ter, em breve, uma inflação de diplomas, se não tiver condições adequadas de estudo. Então, isso precisa rever. Como é que nós vamos apresentar, na verdade, um ensino com essas peculiaridades? outra questão que está colocada, que a gente não avalia, mas é um tema espinhoso, mas precisamos enfrentar, é a questão do sistema previdenciário brasileiro. Nós temos hoje um terço dos aposentados no Brasil que se aposentaram e continuam trabalhando. O sistema previdenciário, pelo menos, a sua criação no final do século XIX para cá, era aquele instrumento em que as pessoas se aposentavam e saiam do mercado de trabalho. Mas quem é que está aposentando e continua trabalhando? É o cidadão, o trabalhador metodológico, mineiro, da construção civil? Não. Quem se aposenta e continua trabalhando é professor universitário, delegado da polícia, está certo? São outras carreiras. Isso precisa ser um debate, porque a previdência social custa 11,5% do PIB, é a metade de todo o gasto social que nós temos. Não estou propondo aqui reduzir, aumentar, isso é uma discussão que não precisa fazer. Porque se nós não fizermos pelo lado da esquerda uma discussão, a direita já tem a sua proposta. Está certo? Então, são temas que estão aí que a gente foi empurrando com a barriga. Outro tema que eu acho que é um tema espinhoso que nós vamos enfrentar é o regime jurídico único do serviço público. Porque não enfrentamos esse tema, o que a gente está vendo aí? A expansão da terceirização. Não se faz mais concurso para a secretária, para a motorista, mas esse tema está aí. Está certo? Se nós não trouxermos esse tema e fazer um debate sobre isso, quer dizer, eu acho esquizofrênico nesse momento a gente dizer não, eu sou contra isso. Claro que nós temos que dizer que somos contra isso, aquilo, aquele outro, mas só não dizer não não é nada. Tem que dizer, olha, eu sou não em relação a isso, por causa disso, mas também sou a favor disso, 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 tem que ter propostas. E essa é a esquizofrenia que vivemos hoje num país que tem mais de 30 partidos e faltam-nos ideias. Então, a reforma política, meu modo de ver, é uma oportunidade significativa. Sobre a questão do pagamento dos juros da dívida, meu modo de ver, não é esse valor, é um valor menor, ainda que seja muito alto, mas acho que o João pode explicar melhor, porque é professor dessa parte. Obrigado. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Ele vai explicar, vai explicar. Vou fazer uns comentários, algumas críticas também, e, na verdade, a trajetória mais recente de política econômica, alguns resultados sociais, mas, na hora que eu dei boa noite, eu não sabia qual era a plateia, mas a plateia agora eu consigo ver, e a plateia sabe exatamente de que lado que eu estou, eu reconheço bem essa plateia, portanto, eu posso fazer as críticas que vou fazer, porque não há a menor dúvida de que lado que eu estou por esta plateia e em quem eu voto nas próximas eleições. dito isso, eu penso que o Brasil poderia ter crescido mais do que cresceu nesses últimos quatro anos. Nós cometemos erros porque elevamos a taxa de juros em momentos indevidos, reduzimos a quantidade de gastos públicos em momento indevido, e isso eu acho que contribuiu muito para a desaceleração econômica que nós vivemos e não temos só hoje um resultado econômico proveniente de fatores externos, fatores internos também contribuíram de forma decisiva, particularmente no primeiro semestre de 2011. Depois, de fato, ao final de 2011, 2012, houve uma confluência de fatores internos e de fatores externos. A gente precisa fazer o PIB voltar a crescer, embora nós não tenhamos hoje ainda impacto sobre a taxa de desemprego, porque estamos tendo sorte, como eu falei, de uma mudança na nossa pirâmide social e etária, isso está nos ajudando a ter uma taxa de desemprego baixa e estamos também colhendo frutos, conforme eu mencionei, de políticas sociais importantes e quero mencionar de novo essas, FIES, ProUni, Cotas. O impacto, então, tem sido mínimo sobre a taxa de desemprego e nós precisamos voltar a crescer, porque se nós voltarmos a crescer, a nossa taxa de desemprego que está girando aí em torno de 4, vai começar a girar em torno de 2,5, de 2, o que seria mais inédito ainda na história brasileira, uma taxa de desemprego nesse patamar. Nós precisamos crescer o PIB porque nós precisamos distribuir mais renda, mais renda, e fica mais fácil distribuir mais renda com o crescimento do PIB. Fica muito mais difícil, fica mais, gera muito mais conflito distribuir renda com um crescimento baixo, um crescimento moderado. Então, nós temos que voltar a incentivar com políticas econômicas o crescimento do PIB. e penso que há algumas condições favoráveis para os próximos anos, para voltarmos a crescer. Agora, diria que também depende um pouco, diria que um pouco é muito fraco, depende de decisão política, a formulação e a implementação de algumas políticas econômicas específicas. Bom, sobre a independência do Banco Central, queria só deixar um pouco mais clara essa discussão sobre independência, autonomia. Em verdade, o que existe no Brasil é um Banco Central, no Brasil, um Banco Central que está totalmente coordenado com o Ministério da Fazenda e com a Presidência da República, que, aliás, é como o Banco Central deve funcionar de verdade. Nenhum organismo do Estado deve ser independente. Na verdade, o que nós precisamos é de coordenação dos organismos do Estado brasileiro. A gente não pode ter o Ministério da Educação fazendo uma política para um lado e o Ministério da Saúde fazendo uma política para outro lado. E isto vale para o Banco Central também. O Banco Central não pode seguir um caminho próprio em um determinado sentido e o Ministério da Fazenda em outro sentido, porque é isto que possibilita a tal independência que eu já vou até detalhar um pouquinho mais só sem me alongar muito. Aqui no Brasil, todas as elevações de taxas de juros ou reduções de taxas de juros ou decisão sobre política cambial, regulação, fiscalização do sistema financeiro, estão totalmente centralizados e coordenados com o Ministério da Fazenda e com a Presidência da República. Então, aliás, como deve ser. Isto no governo Dilma tem sido assim. O governo Lula era menos coordenado e nós tínhamos taxas de juros, inclusive, na média, mais altas do que temos agora. O que é essa discussão entre independência e autonomia? É simples. Na verdade, independência, esse era o termo utilizado na literatura, no debate, que era a ideia de se colocar de fato a política monetária, a política cambial, a fiscalização e a regulação do sistema financeiro de forma afastada do Estado. Só que esse termo independência, ele se queimou ao longo do tempo pelas experiências. Experiências foram extremamente negativas. Então, se inventou um novo nome durante os anos 90, que não é bem independência, autonomia, mas é exatamente a mesma coisa do ponto de vista prático, do ponto de vista prático, é exatamente a mesma coisa. Acontece que quem tenta salvar a independência com o nome de autonomia, com o rótulo de autonomia, diz o seguinte, olha, independência é quando o Banco Central define os seus próprios objetivos, autonomia é quando quem define é o Congresso Nacional e o Banco Central tem autonomia operacional para perseguir esses objetivos. Isso tudo é uma tecnicalidade que, na verdade, no final das contas, é se nós vamos ter um Banco Central coordenado junto à Presidência da República e ao Ministério da Fazenda ou não. O corte é esse. Eu não quero me alongar sobre isso, mas esse é um assunto que eu conheço relativamente bem e é isso que a história tem mostrado. Todos os exemplos que o Banco Central ficou mais independente, na verdade, nem existe nem Banco Central totalmente independente em lugar nenhum, mas toda vez que eles ficaram mais independente se utilizando da legislação, ficaram mais independente do Estado, isso gerou crise, isso gerou desregulamentação do sistema financeiro, isso gerou desemprego, etc, etc. Então, é a mesma coisa, independência e autonomia é a mesma coisa, o rótulo de autonomia é só para tentar salvar a tese da independência que foi, na verdade, destruída pelas experiências históricas. Última questão, é só para mencionar o seguinte, sobre a questão da dívida pública que o companheiro levantou aqui, eu trabalho com os números do Banco Central, do Ministério da Fazenda, não trabalho com nenhum número que não seja os números oficiais. Meus números estão distantes desse número que o companheiro citou e, portanto, eu sou um crítico da taxa de juros alta, reconheço que tem uma enorme transferência de renda via taxa de juros, o que provoca concentração de renda, mas, utilizando os números do IBGE, são os números que eu tenho que levar em conta, números inventados por qualquer ONG, discussão, fórum, são todos importantes, mas eu sigo a minha análise, a minha percepção, a minha discussão, baseada nos números oficiais e, de fato, ainda temos uma taxa de juros alta, ainda temos muita transferência de renda que provoca concentração, mas, não posso negar que existe uma trajetória de redução de transferência por este canal e, segundo o IBGE, eu vou lá e olho os números, olho os números, quando eu vejo participação das rendas do trabalho, participação das rendas do capital dentro do PIB, eu vejo que as rendas do trabalho nesta proporção caíram de 1994 até 2004 e passaram a crescer de 2005 até 2011, 12. Então, esses são os números que eu sigo e esses são os números oficiais que são os números que nós temos que seguir, porque, senão, aí fica, a discussão fica sem parâmetros. Com os números oficiais, há uma desconcentração de renda no Brasil por conta da redução de pagamento de juros, por conta da elevação do salário mínimo, por conta da elevação do salário médio, dos trabalhadores. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Creio que estamos aproximando as 22 horas. É uma boa hora também para nós agradecermos ao Saturnino, à Fundação Jato Casa Grande, agradecer a presença de todos vocês, lembrar que o debate sobre esses temas importantes propagando da Fundação Pensão Abramo, é o que nós temos feito com uma certa frequência e eu convido a todos e a todas a frequentar o nosso portal www.fabramo.org.br. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Márcio, obrigado, João. Obrigado, Soriano. Obrigado, Soriano. Obrigado, reflectionрейçaara. Obrigado, Soriano. Obrigado, Soriano. Obrigado. Obrigado, Borrom e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto